Olá, gente do Brasil, Moçambique, Portugal, África e o mundo todo. Eu sou Bonfício Elijah. E você quem é? Kaleb Kazade. Kaleb Kazade. E a gente tá aqui porque queremos fazer uma versão da música do nosso amigo e irmão querido, Paulo Pantoja Jr., que é intitulado Teu Desejo Me Atrai. Me Atrai. O Teu Desejo Me Atrai. Então, vamos a isso! Teu Desejo Me Atrai Pra ir mais perto de Ti Meu Desejo Te Atrai Até aqui, Senhor Teu Desejo Me Atrai Pra mais perto de Ti E o meu desejo Te atrai Até aqui, Senhor Teu Desejo Teu Desejo Me Atrai Pra mais perto de Ti E o meu desejo Me Atrai E o meu desejo Te atrai E o meu desejo Te atrai Até aqui, Senhor E o meu desejo Teu Desejo E o meu desejo Teu Desejo Me Atrai Pra mais perto de Ti E o meu desejo Te atrai E o meu desejo Te atrai Até aqui Senhor, meu desejo me atrair Pra mais perto de ti, meu desejo te atrair Até aqui Senhor, meu desejo me atrair Pra mais perto de ti, meu desejo te atrair Até aqui Senhor, meu desejo me atrair Pra mais perto de ti, meu desejo te atrair Até aqui Senhor, meu desejo me atrair Até aqui